Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei, atentarei sabiamente aos caminhos da perfeição, ó, quando virás ter comigo, portas adentro de minha casa terei coração sincero, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me apegará, longe de mim um coração perverso, não quero conhecer o mal, ao que as ocultas calunia o próximo a este destruirei e o que tem olhar altivo e coração soberbo não suportarei, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo, que anda em reto caminho este me servirá, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude e o que profere mentiras não permanecerá diante dos meus olhos, manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Meus irmãos queridos, nós temos aqui um texto bíblico no livro de Salmos, um texto importante da palavra de Deus e que precisa ser apreciado sob uma perspectiva correta e que provavelmente nós conseguiremos abordá-la nesta oportunidade. A primeira compreensão que nós precisamos ter quando vamos ler o livro dos Salmos é uma compreensão bem técnica, porque grande parte dos equívocos na interpretação bíblica se dá por não conhecermos as características, a nuância de um determinado texto bíblico. Esse livro que no original é chamado de Terlin, ele traz conotações especificamente diferentes e distintas a quaisquer outros textos dentro do universo veterotestamentário. A expressão veterotestamentário quer dizer o Antigo Testamento, quando na verdade as propostas inseridas, por exemplo, nos livros a partir do livro do profeta Isaías, é trazer o que está no coração de Deus para o homem, o livro dos Salmos, é trazer o que está no coração do homem para Deus. Salmos, tanto é verdade que Calvino chegou a dizer em seu comentário bíblico sobre os Salmos, que eles são espelhos que refletem a natureza contenciosa dos corações humanos. Tanto é verdade que ao fazer esta observação e salmudear numa leitura meditativa, você percebe várias inflamações das almas daqueles que compuseram os Salmos. Davi é o maior autor de Salmo bíblico dentro do universo escriturístico. Nós compreendemos pelo menos 73 Salmos davídicos, 12 Salmos de Azaf, 2 Salmos de Amã, 1 Salmo de Etã, 2 Salmos salomônicos, 1 Salmo de Moisés. As recentes descobertas do século XIX e século XX das cavernas do Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto em Currã, administram a hipótese de que a autoria de todos os Salmos órfãos, ou seja, aqueles que não estão escritos na epígrafe do Salmo a sua autoria, sendo estes de autoria davídica. Também as mesmas descobertas consideram a possibilidade, veja o que eu estou dizendo, a possibilidade, de que 16 Salmos órfãos são de autoria salomônica, ou seja, Salomão, o filho de Davi, compôs. Quando nós consideramos também o texto do Salmo de Moisés, que você pode ler na sua Bíblia Sagrada, você entende que 90% de todo o compêndio, de todo o salterium da Bíblia Sagrada, bem como os seus cinco tomos, porque o livro dos Salmos são cinco tomos, são cinco copilações diferentes. do Salmo 1 ao Salmo 41 ao primeiro tomos, do Salmo 42 ao Salmo 72 é o segundo tomos, do Salmo 73 ao Salmo 89 é o terceiro tomos, do 90 ao 106 o quarto tomos e do 107 ao Salmo 150 é o quinto tomos. Primeira coisa que nós precisamos tentar entender é fazermos uma leitura identificatória, tanto do seu autor, do autor que escreveu. Eu não posso identificar o que está escrito se eu não sei quem escreveu. Eu preciso tentar descobrir, desnudar, desvencilhar, desendar, exegética, hermenêutica, expositivamente quem escreveu o que eu estou lendo. Se eu não descubro quem escreveu, eu não sei por que escreveu, para quem escreveu e quando escreveu. Por isso que é importante você compreender que o Salmo de número 101 é um Salmo davídico. Agora, como Davi compôs 73 Salmos, você tem um segundo desafio. Tentar descobrir na história de Davi qual foi o tempo da escriturística, porque Davi viveu diversas fases. Davi viveu espiritual e carnal. Davi viveu em cima, Davi viveu embaixo. Davi viveu perseguindo, Davi viveu sendo perseguido. Então, eu preciso identificar a estrutura poética do texto de acordo com a existencialidade de quem escreveu, porque olha aqui para mim, quando você está bem, tudo que sai da tua boca é coisa boa. Quando você está mal contigo mesmo, até o que você fala para a sua esposa ou para os seus filhos, são coisas ruins. Geralmente, eu sou inclinado a me comportar de acordo com a existencialidade da minha vida. Aí o povo aí fora fala assim, amanheci com o pé esquerdo. Ele está dizendo o seguinte, não fala muito comigo não, que eu estou estressado. Então, eu preciso tentar descobrir as implicações existenciais de um determinado texto bíblico para tentar compreender quais são as propostas inseridas pelo autor. O que nós temos aqui no Salmo 101 são resoluções que Davi trabalhou quando ele foi assunto ao trono, preste atenção. São cláusulas que ele estabeleceu, viu irmão Juliano? Quando ele subiu ao trono, é igual quando você faz um contrato de compra e de venda de um imóvel. Suponhamos que você vai comprar um imóvel na cidade de Uberlândia. Amém? Glória a Deus. Você assina uma cláusula. Estas cláusulas são diretrizes que você assume de responsabilidades diante do seu financiador, para que, ao assiná-la ao seu financiador, tenha garantias indubitáveis e peremptórias de que estas cláusulas serão cumpridas. Aqui são resoluções. Davi faz resoluções porque ele vai assumir um cargo, um cargo governamental. Então, ele faz resoluções nos dois polos. Verso 1, 2, 3, 4, pessoal. Verso 5, 6, 7, 8, profissional. Então, ele fala da vida dele como pessoa, para depois falar da vida dele como um profissional governamental. Aí, você tem que entender que a pessoa sempre vem primeiro, a função vem depois. Eu não posso tratar da função se eu não tratar da pessoa. Pessoa a priori, função a posteriori. Davi é inteligente, ele sabe disso. Ele diz, eu não vou levar qualquer pauta para o governo que eu não colocar primeiro no meu coração. Eu não vou propor algo institucional se eu não conseguir mudar a minha forma de viver. Então, ele faz a administração destas duas pautas. Agora, olha aqui para o pastor. Quando você vai estudar a história do cristianismo, por exemplo, para ler o livro A Regra, que foi um livro desenvolvido por Basílio. Lembrando o quê? Basílio, Gregório de Niça e Gregório de Nazianzo eram as três mentes mais fenomenológicas na época do debate do concílio de Nicea contra os arianos. O concílio de Nicea, ele reuniu 318 bispos das mentes mais brilhantes do pensamento cristão até o quarto século da era cristã. 300 bispos defendendo a ortodoxia cristã. 18 bispos defendendo a heresia ariana, que veio de um bispo que era presbítero anteriormente em Alexandria, chamado Ário, que refutava contra Alexandre a questão cristológica. Nesta época, Basílio, que era amigo de Gregório de Niça e Gregório de Nazianzo, desenvolveu um livro chamado A Regra. Nele se continham resoluções para a vida monástica. Sempre existiram isto na história do cristianismo. Gente que se propôs a fazer resoluções. Basílio, por exemplo, entre os anos 330 a 397. Um outro indivíduo que era profissional em desenvolver as suas regras foi Jonatas Edwards. Escrevendo uma carta para o seu amigo, ele apresentou aí suas 70 resoluções. Se você for lá para a tua casa e tiver curiosidade, tu dá um Google lá e fala assim, as 70 resoluções de Jonatas Edwards. É muita coisa boa. Por exemplo, eu não vou mentir. Vou orar todas as manhãs. Não me deitarei sem orar. Lerei pelo menos tantos capítulos por dia. Praticarei o jejum duas ou três vezes por semana. Nunca permitirei que pessoas falem mal de outros perto de mim. São 70 resoluções. Ele fez isso entre os anos 1722 até o ano 1723. Uma outra personagem da história do cristianismo que desenvolveu um movimento chamado a Comunidade dos Santos, ou os irmãos, não os irmãos menores, porque os irmãos menores foi o Francisco de Assis, mas foi o João Wesley. Ele desenvolveu um movimento que depois de sua morte passou a ser chamado o movimento metodista. Ele fez isso entre os anos 1703 a 1791. O povo botava regra. Botava regra. O cidadão punha regra para viver em cima da regra. Ele põe a regra. É assim na vida financeira, irmão? Sim ou não? Você não põe aí... Você que tem dinheiro aí para administrar. Você não põe aí e bota o saldo aí e você não bota o déficit. O superáfito, nada. Você não põe assim, eu vou gastar tanto. Eu vou ganhar tanto. Você não tem uma caderneta para fazer isso com a sua vida financeira? Eu tenho que tirar aqui o aluguel? Eu tenho que tirar aqui a conta de luz? Esse aqui não é assim? Então, com a vida espiritual, deve ser assim. Está na Bíblia. Davi botou oito regras aqui básicas. São mais de oito, porque grande parte delas são secundárias. Mas, objetivamente, ele colocou oito regras que são resoluções dentro de cada verso. Por exemplo, olha a primeira resolução de Davi. Cantarei a bondade e justiça. No três, você vai dizer bondade e justiça. Um, dois, três. Bondade e justiça. Porque, o que é isso que é importante para você entender? Porque eu tenho facilidade de cantar a bondade, não é verdade? Ah, cantar a bondade é coisa boa. Até oportunidade para cantar a bondade, o cidadão... Irmão, pastor, me dá uma oportunidade. Porque eu quero cantar uma bondade de Deus. Agora, cantar a justiça. Sabe o que é isso aqui? No original, masquil. Você sabe o que é masquil? É a proposta de alguém que escreve acerca do que ele está vivenciando. É alguém disposto a aceitar de Deus o bem e o mal. E as pessoas na igreja hoje, elas não querem aceitar de Deus absolutamente nada além do que é bom. Eu estava vendo um perfil de algumas igrejas que estão explodindo na internet. E eu comecei a observar o que os pastores estão falando. É só coisa boa. É só você pode. Você tem um poder. Você é extraordinário. Você tem o vigor do Espírito Santo. Você está sendo deitificado. Você não pode curvar. São só palavras motivacionais. As pessoas não conseguem, querido, administrar a possibilidade de um Deus que corrige. De um Deus que põe no prumo. De um Deus que traz uma palavra para redarguir, para admoestar, para botar o indivíduo na parede. Na verdade, quem põe Deus na parede é a igreja. Mas ela não pode ser colocada na parede porque ela não aceita. Davi não. Essa primeira cláusula é essa, Deus. Eu vou entrar lá e eu vou entrar cantando a sua bondade e a sua justiça. Ou seja, para mim, a bondade que vem para a minha vida, eu vou louvar e vou cantar. Mas se vinha a justiça, ou seja, a admoestação, a correção. Na verdade, a palavra justiça aqui é um cetro de equidade. Significa o quê? Não é no sentido reprovatório, mas no sentido de andar na linha. É ele dizendo, eu vou cantar sobre a tua palavra. Eu vou glorificar na tua palavra. Eu vou viver na tua palavra. Irmãos, eu vou dizer para você uma coisa. Olha aqui para o pastor. Nós precisamos aprender a voltar a viver as verdades da palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Davi louva a Deus pelo que ele é, mas também louva a Deus pelo que ele faz. Até porque a perspectiva dos salmos, a palavra irmão é engraçada. Você tem que estudar. O livro dos salmos, Terlim, ele está inserido na porção do Ketuvim. Que é uma porção. Lá na Taná, que é o Antigo Testamento, que é a Bíblia judaica, é a porção dos escritos. É o primeiro livro da porção dos escritos. Que o nome é Ketuvim. Você tem lá os salmos. Agora, tem uma palavra lá, um radical, que é mitzmor. Que significa cortar separadamente. Você sabe por quê? Olha aqui para mim. Cada salmo é uma música. Vamos repetir isso? Cada salmo é uma música? Um, dois, três. Cada salmo é uma música. Sabe quem é que desenvolveu essa metodologia musical? Essa atmosfera de adoração? Davi. Porque Deus impediu Davi, olha aqui para mim, de construir o templo. Mas Deus não impediu Davi de restaurar o culto. Eita. Aí você vai ler lá quando tem um tempo. Vai ler lá no livro de Reis, tá bom? Segunda cláusula que ele está colocando aqui, pessoal. Buscarei ao Senhor solenemente. Aí o verso 2 diz, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Esse é um texto complexo porque você tem aqui, ó. Ele propõe ser um excelente hospedeiro. Ele está dizendo assim, Deus, tu podes entrar. Tu podes vir. Tu podes vir morar. E é interessante que você tem aí, ó, algumas coisas interessantes nessa palavra. Ele propõe uma mudança radical para que Deus venha sobre a sua vida. Ele não pede para que Deus venha para que as mudanças ocorram. Não. Ele fala, Deus, eu me comprometo a estabelecer alguns padrões na minha vida. Qual é o primeiro? Atenção. Atentamente. Ele fala aí, olha o versículo. Aí, irmão, está na Bíblia. Atentarei. Agora, olha para cá. Tua Bíblia está mofada na tua casa? Cheia de poeira na tua casa? Tu não olha para ela? Atentarei. Ele está dizendo, eu vou escutar. Olha, irmãos, é o texto mais importante da Torá. Chamar Israel, Adonai Eloheno, Adonai Erhad. É o texto mais importante. É essa e a outra oração. Ievarei Erhad, Adonai, Everish, Mereh, Aparei, Adonai... É os dois mais importantes da lei. É esses dois. Chamar Israel, Adonai Eloheno, Adonai Erhad. Ouça Israel. Olha o que ele está dizendo. Eu vou escutar. Eu vou escutar direitinho. Eu vou tentar entender direitinho. Porque o conhecimento é libertador. Jesus disse o quê? Jesus disse o quê? Ele disse que conhecereis o quê? E a verdade vos? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está falando assim. Eu vou tentar, hein? O senhor pode ficar sossegado. Segunda coisa que ele usa, a palavra sabiamente. Porque nem todo indivíduo que é inteligente tem sabedoria. Porque a sabedoria é um patamar acima da inteligência. Na verdade, hoje, irmãos, quase todo mundo é inteligente. Quase todo mundo hoje é inteligente. Na verdade, nós estamos infoxicados de uma estupidificância que carrega o nome de inteligência. As pessoas perderam o rumo da coisa. Eles disseram, atentarei sabiamente. Porque até para você ler a palavra, você tem que ter sabedoria. Aí, Tiago disse isso. Quem não tem, peça a que ele dá, liberalmente. Você não consegue entender a Bíblia se você não tem sabedoria. E você só recebe sabedoria de quem? De Deus. A Bíblia diz que o temor ao senhor é o princípio da sabedoria. Olha as palavras que ele usa. Eu vou sair disso aqui. Ele fala assim, eu quero que o senhor venha para a minha casa. Venha para cá. Mas antes do senhor vir, eu vou fazer uma cláusula aqui. Eu vou atentar sabiamente para a perfeição. Irmão, quem, pois... Preste atenção no pastor. Quem, pois, poderá caminhar neste caminho? Ninguém. A perfeição que eu busco é a perfeição de Cristo em mim. Se Cristo é arrancado de mim, não há qualquer perfeição que seja perfeita e capaz de abrigar na minha casa a presença do Todo-Poderoso. Não há. A perfeição da igreja é a figura de Cristo. Cristo! Ele é a cápsula protetora. Deus não me repulsa. Deus não me repulsa da sua presença por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Nós somos gerados em Cristo. Cristo é uma cápsula, é a placenta que, diante de Deus, nos protege. Do corpo santo e divinal nos expilir para fora. É Cristo. É o sacrifício dEle. Quando a Bíblia propõe, no Antigo Testamento, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, e essa ideia reportada na igreja, por aplicação prática, eu posso dizer para você, tu não é capaz de ser perfeito. Mas, em Cristo, as nossas imperfeições se tornam perfeitas, porque o sacrifício dEle, não o nosso, é sacrifício perfeito. E, na pessoa dEle, todos somos filhos de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Aí, Ele fala assim, ó, quando, indicativo de tempo, quando virás ter comigo? Uma pergunta. Uma pergunta. Repita comigo, irmãos. Deus, fala Deus, se permite ser questionado. Não há nenhum problema você questionar. questões que não são entendíveis, a gente não entende o que está passando, nem por que está passando, nem até quando passaremos. Mas, se existe alguém que pode ser capaz de me suportar nessa minha deficiência, é Deus. Deus suporta. Deus sabe quando, Deus sabe tudo. Esse indicativo aqui é de tempo. Por quê, irmãos? Porque eu venho estudando o livro dos Salmos já tem mais uns 20 anos. Uns 20 anos. Então, a estrutura gramatical, que é total e completamente... A nossa poesia, ela se categoriza em rima métrica e cadência. A poesia hebraica é em símilis, aliterações, metáforas e paralelismos. Você tem paralelismos antitéticos, paralelismos sintéticos, paralelismos didático-pedagógicos, paralelismos antitéticos. Você tem que entender essa estrutura. Então, dentro desse questionamento, você, ao observar a estrutura gramatical, você percebe essas nuances. David está dizendo, eu preciso que o senhor venha. Sabe qual que é a ideia hebraica? O conceito disso aqui? Ele dizendo assim, eu não conseguirei desenvolver um governo coerente se a tua coerência não administrar comigo. Aí, para a tua coerência administrar na minha incoerência, eu te peço, venha logo, senhor. É o que está dizendo o hebraico. Aí ele fala, para completar, na segunda clausa, portas a... Repita comigo, irmãos. Portas adentro... Portas adentro. Sabe o que é isso aqui? Irmã Eliane. Ele está dizendo assim, eu vou ser fiel dentro da minha casa. É difícil. Porque na tua casa, a tua esposa te conhece, o teu marido te conhece. Porque é muito fácil eu nutrir uma espiritualidade coletiva, público-coletiva. Fica muito fácil para mim me deixar passar por um homem de Deus pública e notoriamente. O problema é no privado. Davi faz garantias de que dentro da sua casa ele seria honesto. Quando você tem... Olha aqui para mim. Quando você faz uma leitura cronológica dos acontecimentos da vida de Davi, reportando a fala de Davi, você percebe que mesmo Davi não conseguiu cumprir com a sua vida o belo discurso da sua boca. Tinha pensado nisso? Eu nunca tinha pensado. Claro, você nunca fez a leitura cronológica do texto. Porque você sabe que ele cometeu equívocos dentro de casa. Ele assassinou. Ele adulterou. Ele arquitetou malignamente a morte de um eteu. Ele embebedou o eteu para camuflar o seu adultério, a sua vida adulterina. Então, você percebe que há uma distância entre o que Davi propõe e o que ele faz. E isso está aqui, deixa eu dizer para você, preste atenção, como uma forma de dizer para você que se você caiu, agora eu vou ajudar, se você sofreu um baque, se você sofreu uma ruína moral ou espiritual, o meu e o teu Deus tem poder para te reerguer e te dar vitória para a glória do nome dele. Então, ele propõe ser um excelente hospedeiro. Sua sinceridade pode ser percebida no reconto de sua casa. Terceira cláusula. Essas são cláusulas pessoais, está bom, irmãos? Vigiarei meus olhos e comportamentos. É a terceira cláusula. Aí ele coloca aqui, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Então, são cláusulas difíceis. Sabe por quê? Preste atenção. Os olhos são a janela da alma. Se você protege os seus olhos e o que o coração não vê, o que os olhos não vê, o coração sente. Tudo acerca da sua queda moral, existencial, religiosa, está pautado relativamente àquilo que você enxerga. se olha uma mulher bonita, um rapaz bonito. É a questão da oportunidade. Lembra lá no estudo de Gálatas, Paulo falou assim, Presley, sou abestalhado, sim, senhor, não dê ocasião à carne. Paulo está dizendo assim para mim, você não é corrupto, não é porque você é bom não, Presley, é porque ele falta a oportunidade de ser, porque você é corrupto. Eu não sou não, Paulo, dê ocasião à carne para você ver se você não é corrupto. Muitos de nós, Presbítero e Alex, não somos corruptos, governamentalmente, a gente fala mal dos políticos, mas é porque não é conferida a nós a oportunidade que são a eles. Às vezes, a minha não corrupção está relativa à minha carência da oportunidade. Por isso que Paulo fala, não dê ocasião à carne. Você entende, professor Figeni? Porque, veja bem alguém que é melhor do que o senhor, irmã Figeni, muito melhor do que o senhor. Mas um homem que é muito melhor do que qualquer um de nós aqui, um homem que é melhor do que nós, ele está rapaceando, descansando, lá na varanda, ele enche, e o povo, coitado, fala mal da irmã, a irmã banhando, eu não sei, eu conhecendo um pouco da estrutura geográfica da cidade, Jerusalém está a 712 metros acima do mar morto e 400 metros acima do nível do mar mediterrâneo. Então, eu sei que o palácio, o palácio era muito grande, muito grande. Então, fica fácil você ter uma visão privilegiada das pessoas que estão lá embaixo. O problema nem é a mulher banhar, a mulher pode banhar. O problema é você digitar www, palapapá, por que você está fazendo isso? Para que você quer dar ocasião para acender em você uma chama que você não vai apagar? tu não vai conseguir apagar essa chama. Esse pecado é muito grande, esse pecado é muito tenaz, é muito violento. É algo que está para além da nossa capacidade. Aí ele está falando assim, eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Ele, pois, ele é melhor que você, ele é melhor que eu. Por isso que a corrupção que não está em mim, não é porque ela não está em mim, é porque não foi me dada a ocasião para ela manifestar. E ainda que seja dada a minha ocasião para que ela manifeste, a minha vida tem que ser crucificada em Cristo. Caso contrário, bater no peito e dizer eu sou bom, nunca funcionou. Você está ouvindo, irmão? Diga glória a Deus. Então, os olhos são a janela da alma. Se você guarda seus olhos, seu coração não sente. Os olhos são a primeira porta para o pecado. A segunda coisa que ele fala aqui, aborreço o proceder dos que se desviam. E fica muito fácil você julgar quem cai estando de pé. O problema é Deus permitir que você passe aquilo que anteriormente você julgava. Não conseguia passar. Aí ele está falando, eu aborreço o proceder dos que se desviam. Ele só consegue falar isso agora porque ele está de pé. E quando ele cai, quem é que afronta ele? Natan. E conta a historinha, porque é um reino. ele não ia falar, seu safado. Não, ele conta uma história da ovelhinha. Aí ele, quem é o homem se zanga? Faça o Efigênio. Repita comigo, o pecado cega. O homem se zanga com Natan, não com Natan, com a personagem. Aí, quem eu vou mandar resolver essa bagaceira agora? Ele diz, é tu. Não foi? Não está lá na Bíblia? É tu, seu saliente, seu assassino. É o que ele disse lá. Claro que ele disse, com cortesia Natan, era da cúpula real. Então, mas fica muito fácil, aborreço o proceder, mas é uma proposta e ele está certo. Você tem que fazer a resolução. Eu não vou falar mal do meu irmão, eu não vou olhar coisas, não significa necessariamente que você vai conseguir cumprir todas as causas, mas quando você cair, a mão dele está dentro desta casa para te levantar e o seu nome ser glorificado através da sua vida. Repita comigo, nada disto se me pegará. Agora, a quarta resolução, a quarta resolução pessoal, desejarei o bem, aqui já é bom, já é facinho do céu, desejo o bem, eu não consigo o bem, mas eu desejo o bem. Longe de mim, o coração perverso, não quero conhecer o mal. Irmãos, você sabe por que Davi é bom? Muito bom? Por que ele é bom, 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 todo tanto de bom? Por que Davi é uma das poucas personagens do Antigo Testamento que conseguem reportar antes de Cristo a dispensação da graça? Só Davi consegue fazer isso no Antigo Testamento. Porque ele consegue fazer a leitura de que antes de observar atitudes, Deus enxerga intenções. É só ele no Antigo Testamento que tem essa habilidade. ele sabe que o negócio é aqui dentro, porque a lei não julga intenção. Quem julga intenção é a graça. Tem gente que fica assim, o fardo da graça não é fardo, é muito... Graça não é barata. O fardo da graça é extremamente pior do que o da lei, porque a lei julga intenção. Por exemplo, a lei julga o adultério ou o adúltero como aquele que pratica o ato de adultério. a graça julga o adultério como aquele que deseja o adultério. Se a lei precisa de coisas concretas para se categorizar e condenar, a graça trabalha com o abstrato. Basta você ter intenção e ela condena. Condena e coloca você no réu de culpado, tal como aquele que praticou. Davi, ele entende isso. Ele fala assim, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. O coração de alguém é denunciado por suas atitudes. Eu realmente conheço aqueles que estão do meu lado. Ele está dizendo assim, longe de mim o coração perverso. E é engraçado que coração, a palavra lev no hebraico, lev, é a palavra coração. Davi é capaz de identificar internalidades alheias a partir de comportamentos concretos. Porque você pode, se você for sábio e tiver discernimento, identificar quem é a pessoa que está do seu lado, observando os seus comportamentos. Davi fala assim, esse comportamento desse rapaz está errado, provavelmente tem um coração perverso, eu não quero na minha casa. Você pode dizer glória a Deus? Agora vamos rapidamente abordar aqui quatro cláusulas governamentais. Ele está assumindo um governo, preste atenção. ele está assumindo o governo, ele faz essa referenda. A primeira, ao que as ocultas caluniam o próximo, este destruirei, e o que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. É complicado, porque, veja bem, eu fiz essa divisão aqui para você. Aí você pode ir para John Hill, você pode ir para Helicote, você pode ir para Barnes, você pode ir para Calvino, você pode ir para Marty Henry, você pode ir para John Charles Riley, você pode ir para os comentários de Edward, você pode ir para qualquer comentário. Esta é a divisão textual, esta que eu disse para você. Não é na minha cabeça que eu estou falando isso aqui, não. Essa é a divisão. Aí você pensa que você precisa escolher alguém que tenha um cargo de confiança e que, de certo modo, vai influenciar aqueles que são do seu lado, ou seja, um líder à procura de líderes que sejam fiéis. Essa é a proposta. Então, ele precisa escolher pessoas para trabalhar com ele, sabe por quê? Ele não é um produto do meio, não estou falando que ele é um produto do meio, embora que as ciências humanas tenham dito que eu sou o resultado imediato das cinco pessoas com as quais eu mais convivo. Eu não posso andar com quem é pior do que eu. Eu tenho inteligência emocional e intelectual para tentar procurar pessoas que sabem mais do que eu ou que, pelo menos, compartilham dos mesmos ideais para andar junto. Isso aí, irmão, não precisa nem de ser inteligente. A tua avó diz, diga-me quem tu andas que eu direi quem tu és. Então, ele vai liderar e outros líderes serão colocados para liderar com ele e ele precisa fazer algumas pontuações. A primeira que ele faz é, ao que as ocultas caluniam o próximo. Ele quer a gente de confiança. Olha aí. Ele quer a gente de confiança. Ele não quer trabalhar com quem disse e me disse. E outra coisa, vocês prestem atenção no que o pastor vai dizer. Todas as vezes que o A fala do B, você sabe mais do A do que do B. A pessoa chega para você e fala, vou falar de fulano. Ele fala mais dele. na terceira pessoa do que propriamente da terceira pessoa. Davi está dizendo, eu não quero gente que não seja de confiança para trabalhar comigo. É o que ele fala. O que as ocultas calunia o próximo. E você sabe qual que é a ideia hebraica dessa palavra calunia o próximo? Fala de uma língua triplice contra o seu próximo. É a língua que mata três pessoas. Primeiro, o homem que ele calunia, aquele com quem ele comunica aquela calúnia e ele mesmo que calunia. Morre os três. Morre a vítima da calúnia, morre aquele que escuta a calúnia e morre ele que calunia. No hebraico é a língua triplice que mata. Davi está falando, eu não quero fofoqueiro aqui para trabalhar comigo não. A palavra no grego fofoqueiro é sapros. Pessoa que causa indigestão no corpo. Aí você vai lá na padaria e come um pão urinado de rato e aí você chega na sua casa infoxicado, intoxicado, porque a intoxicação de uma conversa é infoxicação. Infoxicado com a fofoca. Aí você está com náuseas do corpo. Você começa a repudiar aquela vítima daquela calúnia na igreja. Aí você não consegue olhar no olho dele na igreja. Olha o que eu estou falando da realidade. Você não consegue encarar aquele irmão nos olhos. Você não consegue saudar aquele irmão porque tu foi infoxicado. Nem sei se tem essa palavra aqui agora. Você não consegue. Por quê? Porque você, o fofoqueiro, o sapros te endemoniou. Então Davi falou assim, eu não quero cochicho no palácio. Eu não posso ter cochicho no palácio. Eu preciso ter pessoas fiéis. Segunda coisa aqui dentro dessa mesma clausso. A este destruirei o que tem, agora que é imprecatório, eu não vou entrar no assunto porque não é uma proposta neotestamentária, mas é uma proposta veterotestamentária. Inclusive os nossos irmãos reformados, beijo aí para eles, eles acreditam em pena de morte com base no texto de Romanos, que ele diz, quem quer o bem do governo, das autoridades, faça o bem. Se você fazer o mal, o governo, ou seja, as autoridades, será o instrumento de Deus para te punir, ainda que a punição seja a morte. É o que eles falam. Inclusive eles creem em pena perpétua, eles creem em pena de morte e eles ensinam inclusive o soldado a matar o bandido. Daqui a pouco eles pegam meu corte na internet e aí viram o sarauê. Mas é de cheitinho que está escrito lá na cláusula. O juízo é de Deus, mas só Deus pode matar. Aí ele te pergunta, mas Deus mata através de que mão? Aí vem a discussão, não vou discutir. Aí Paulo, daí, por que eu fui falar? Eu vou cortar na edição. Aí tem um imprecatório, ele diz, eu vou destruir Davi, porque ele tinha autoridade, porque ele era quem? O rei. Então eu vou destruir o fofoqueiro na minha casa, na casa, no palácio. Aí ele fala assim, o que tem o olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. E é complicado, viu, o João Guilherme, porque estas pessoas provavelmente receberão cargo de autoridade. Já basta a autoridade que elas vão receber. Elas não precisam acrescentar àquela autoridade a autocracidade de si mesmo. Não precisa inserir uma outra autocracidade. Ele já tem cargos de liderança. sabe o que é que... Oh, irmão, você sente mais fácil para entender. Davi está falando assim, eu não vou dar asa para a cobra. Eu vou dar asa para o pássaro. Diga glória a Deus, igreja. Ele diz, eu não vou dar asa para a cobra. O olhar altivo, que já é altivo, eu não vou aumentar ele. Ele já está bom de aquele jeito. Ele fica lá na ralé. Eu vou levantar quem é humilde. Diga graças a Deus, igreja. Eu vou levantar quem é humilde na minha presença. É o que está a ver. E aí, a segunda resolução, filtrarei aqueles que se assentem comigo. Aí, irmãos, o que eu já vi de pregador, lê esse texto. Gente, mas, irmãos, é de uma simplicidade estupidificante. e ela fala, diz o Senhor, e ele vai nesta noite procurar os fiéis da terra. E aí, ele fala como se Deus, como se o texto fosse e não é. Gente, pelo amor de Deus, eu estou aqui há seis anos e meio. Aprendam a ler a Bíblia corretamente. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Não é Deus, é Davi. que vai procurar pessoas que são fiéis, até porque Deus não precisa procurar, Deus já sabe. Esse texto aqui, agora, a Bíblia é um livro humanamente divino e divinamente humano. Você entendeu? Diga amém. Não é fora, não é atípico. Ideias gramaticais, por exemplo, antropopatias na Bíblia, que é personificar sentimentos humanos a Deus. Não é norma. Não é um erro gramatical dizer Deus procurará. Porque a Bíblia comunica com quem? Com Deus ou com o homem? Com o homem. Então, ela precisa transmitir aquela ideia. Para quem? Para o homem. Você entendeu, Messias? Então, ela precisa transmitir aquele entendimento para o homem. Então, fica fácil. Não, Deus está procurando. Não é errado dizer que Deus, nesse texto aqui, não. Tem nada com Deus. Eu estou dizendo que não é errado. Antropopatias. Ah, muita gente pergunta, Deus se arrependeu? Porque lá diz que Deus arrependeu, Deus não sei. Gente, são antropopatias, antropomorfia, você tem que estudar antropologia bíblica para você entender essas coisas. Davi fala aqui, os meus olhos, os olhos de quem, irmãos? De Davi. Procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. Aí, ele quer pessoas. Primeiro, ele quer pessoas fiéis para morar com ele. Terceiro, ele quer pessoas que andam em cetro de equidade. E aí, ele está dizendo, essas pessoas que são, vamos categorizar diferente, a pessoa que é fiel, a pessoa que anda em caminho reto, duas coisas eu faço com ela. Primeiro, vai morar com o rei. Segundo, vai servir o rei. É o que ele está falando. Não tem nada de, não precisa de ir para exegésio para você entender isso aqui. Ele está dizendo, vai, morar comigo e trabalhar comigo, trabalhar comigo e morar comigo, aqueles que são fiéis e aqueles que andam em caminho reto. Ah, pastor, mas eu quero pregar que Deus está para o teu pregue. Pregue. Pode pregar o que você quiser. Agora, extraia isso aqui por aplicação. Não vai dizer que é o que o texto está dizendo, porque não é o que o texto está dizendo. Extraia por aplicação. Você quer ver que eu vou extrair por aplicação? Você está me ouvindo, irmão? Diga amém. Do mesmo jeito, meus irmãos, o Senhor Deus. Ele está procurando os homens que são o quê? Fieis. Para quê? Para que vivam com ele, para que andam com ele, do jeito que Davi procurou quando governou o trono de Israel entre os anos 1040 a 1000 a.C., na décima primeira era do século, na décima primeira era antes da Idade Cristã. ele procurou lá os fiéis, irmãos. Ele procurou pessoas que são fiéis e que andam no caminho reto para estar com ele. Do mesmo jeito, meu querido, da glória e igreja. Oh, aleluia. É o Senhor Deus. Ele também procura os que são fiéis do jeitinho que Davi, 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 Davi procurou os fiéis e os que andam no caminho reto. Assim também é o Senhor. Aí você pode. Não é errado. Você leu o texto, você explicou o texto, aí você trouxe uma aplicação contextual. Os que entenderam esta coisa tão simples do ABC Cristão, diga amém. Amém. O que você está? Como é que está? Meu Deus. Então, assim, a resolução 3. Estou na terceira? São só quatro. Vamos terminar isso aqui. A terceira. Conduzirei homens fiéis a fazerem parte da minha intimidade. Aí ele fala assim, não há de ficar em minha casa o que usa de engano. Você já viu, não é, o pregador falando isso, não é? Eu já vi muitas vezes. A Bíblia diz, irmãos, aquele que usa de engano não permanece. Já vi. Já vi muitas vezes. Ele pode fazer isso, irmão? Sim ou não? Por aplicação. Por aplicação. Por aplicação ele pode. Mas ele precisa dizer que essa é uma forma. É o Davi dizendo para Deus. Davi está dizendo para quem, irmãos? O que ele vai fazer com o seu governo. Ele está dizendo para Deus como vai se comportar no governo e como serão as pessoas que trabalharão com ele. Nada disso aqui foi... Ele conseguiu cumprir. Quase nada disso aqui. Era uma falsidade terrível. Era uma mortandade terrível. era traição. Era um primo matando prima. Abner que briga com Joab. E Davi, quando foi morrer, chamou Salomão e falou mata fulano, mata ciclano, mata beltrano. Não conseguiu. Mas ele disse aqui, não vai ficar na minha casa quem usa de engano. Por quê? Porque ele sabe que não dá para fazer andar dois se um não estiver de acordo. Ele sabe que se o pastor conduzir uma igreja aqui com dois ou com três presbíteros ou com quatro presbíteros que é do contra. Ele sabe. Davi sabe que não funciona. O pastor sabe que não funciona. Aí eu estou dizendo para Deus eu preciso que as pessoas honestas andem comigo. E outra coisa que ele fala aqui, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. irmãos, repita comigo. Pessoas fiéis, fala alto, pessoas fiéis precisam fazer parte da minha vida. É o que nessa terceira. A quarta, para encerrar, ele fala, farei uma profunda e radical reforma. Não negociarei com os incrédulos. Aí ele fala assim, manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Qual é a cidade do Senhor aqui nesse texto? Qual o nome dela? Jerusalém. Isso aqui, viu, irmão cristiano, é uma ideia hiperbólica. É outra figura de linguagem. não tem como ele destruir todos os ímpios da terra. Mas é uma leitura hiperbólica para dizer que até onde ele conseguir fazer, ele fará para evitar que a iniquidade dos ímpios adentre dentro das portas de Jerusalém. Está vendo que é importante você estudar a Bíblia? Não negocie com os incrédulos. O que a igreja está fazendo hoje? negociando com os ímpios. Negociando com o sincretismo, que são misturas religiosas. Negociando com o pragmatismo, atraindo o mundo pela igualdade, não pela diferença. Nós precisamos orar a Deus para que Deus encha a nossa igreja de graça e de misericórdia e que o Senhor repreenda das portas da casa do Senhor todas estas satanicidades e que Deus nos liberte e nos livre em nome de Jesus. E a igreja diga Amém!